Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde eu vou te ensinar nesse vídeo tudo sobre cantos de contorno no programa Wilpon. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Leonardo Santana da Freehand Bordados, quero te convidar para já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Porque toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente faz uma live muito legal aqui, ao vivo com vocês. Toda quarta e toda sexta-feira tem vídeo novo. Então, para você receber as lives e os vídeos, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim você vai ser lembrado. Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre cantos no Wilpon. Cantos não é de cantar lá, 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 lá. Não, é cantos de contorno. Bora lá? Bom, com o nosso Wilpon aberto aqui, eu vou abrir meu bloco de notas, porque o Wilpon te dá três cantos para você trabalhar. Cantos meia-esquádria, cantos de cima e cantos sobrepostos. Então, a gente vai ver um de cada vez. Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta entrada C. Se a sua não estiver aparecendo, dá um clique na setinha preta, ó. Segura. E vai aparecer as três ferramentas, você pega ela. Bom, depois eu vou fazer um desenho aqui, ó. Só para a gente ver como que a gente trabalha com cantos, ó. Então, eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. E ele vai fazer esse desenho aqui para mim. Vou clicar nesse objeto, clicar com o botão direito, propriedades do objeto, ó. E aqui em largura, eu vou colocar com 4.0 para ficar mais fácil para a gente ver, ó. Pintar de vermelho aqui, ó. E, então, como você pode ver, ó. Aqui, ó. Sempre quando você trabalhar com essa ferramenta aqui, faz contorno, você vai ter esses cantos, né. Esses bicos aqui, essas curvas no Wilcon. E o Wilcon te dá três opções para você trabalhar para ela ficar ainda melhor. Então, aqui não está com nenhum canto selecionado, né. Está sem canto. E a gente vai colocar aqui o primeiro, que é o canto meio esquadre. Então, a gente clica aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Cantos de meia esquadra. Pronto. Esse é o canto de meia esquadra. Se o seu não tiver aparecendo essa ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta efeitos de ponto, ó. Vou até fechar ela, ó. Você vai vir aqui, ó. Em especial. Vai vir aqui, ó. Em ver. Barra de ferramentas, ó. E aí você vai clicar aqui, ó. Efeito de pontos, ó. Pronto. Aí ela vai abrir. Eu gosto de usá-la aqui, ó. Então, bora lá. O primeiro canto aqui, como eu já selecionei, é o canto de meia esquadra. Então, você pode observar que ele fica diferente do que sem canto, ó. Sem o canto, com o canto de meia esquadra, ó. Ele fica com esse risquinho no meio. Fica um pouco mais bonito. Um pouco mais apresentável. Então, vou dar um ok aqui, que esse aqui eu já mostrei pra você. O segundo é o canto de cima, né. Então, é esse aqui do lado. É só você clicar, ó. E aí ele seleciona. Tira esse, ó. E seleciona ele, ó. Então, ele fica não muito legal. Não muito aparente, né. Não muito bonito. Mas é um canto que o Wilcon dá pra você trabalhar também, ó. Vou tirar, ó. Vou colocar, ó. Então, ele fica com esse canto aqui também. Então, assim, dependendo do bordado, às vezes fica mais bonito, às vezes fica mais feio. Por isso o Wilcon, ele te dá essas três opções pra você trabalhar. Pra você ver qual mais bonito vai ficar na sua matriz. E o canto sobrepostos, né. Que é esse daqui do lado, ó. Que seria, na verdade, curvas sobrepostas, ó. Quando eu clicar, ó. Então, observa que ele já dá essa quebrada aqui, ó. E vai fazendo um em cima do outro. Realmente, ele faz uma sobreposição aqui. E fica bonito também. Então, eu vou dar um ok aqui, ó. Então, essa é as três opções de canto, né. Ou de cantos que o Wilcon dá pra você trabalhar. Então, eu tenho uma matriz aberta aqui, ó. Né. Onde eu usei esses cantos só pra você ver. Então, aqui nessa matriz, ó. Não tem nenhum canto selecionado. Nessa aqui também não. Então, eu vou clicar aqui nessa. E vou colocar o primeiro canto. Que é o canto meio esquadro, ó. Olha como ele vai ficar. E vou colocar nesse, ó. Então, dependendo do ângulo da matriz, ó. Ele muda, né. Essa aqui ficou não tão boa. Essa aqui já ficou um pouco melhor. Vou colocar o segundo, ó. Vou clicar. Vou colocar aqui, ó. O canto de cima, ó. Selecionei. Olha como ele já mudou. Ficou mais bonito. Vou colocar nesse daqui, ó. Então, não mudou muita coisa também. E o último canto, ó. Clico nele, ó. E vou selecionar o curvas sobrepostas, ó. Olha como ele faz a curva sobreposta, ó. Esse aqui eu já não gostei tanto, mas dá pra usar. Porque ele fica muito quadradão. Mas e as opções que o Icon dá pra você trabalhar? Né. São essas três opções. Então, é legal você conhecer as três opções. Porque dependendo a matriz, você usa um desses. E você vai usar meio que de gosto. O que você achar que ficou melhor. O que você achar que ficou mais bonito. Você pode usar na sua matriz de bordar. Show de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula. Uma aula pra você aprender tudo sobre cantos no Wilcon. Assim você pode usar no seu dia a dia. Pra sua matriz ficar ainda mais bonita. Bordar com mais qualidade. Pra você agradar mais o seu cliente. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo. E deixa seus comentários. Ok? Se você gostou muito desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E com suas amigas também. Tá aparecendo aí o nosso Facebook e o nosso Instagram. Ambos são freehand bordados. Segue a gente lá porque tem muita coisa boa. Muita novidade que a gente divulga pra vocês. E também na descrição desse vídeo tem vários links. Como grupos no Telegram. Nosso website. Nossos cursos. Você pode conhecer um pouco mais da Freehand Bordados. Se conectar com a gente. Cair pra dentro. E de fato, de verdade, aprender a criar a matriz de bordado do zero. Ficando cada dia melhor. Como eu sempre digo. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados. Sempre com você. Aprendendo e empreendendo. E eu te espero, é claro, em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto